Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Artrite Rheumatoide Muito Além das Juntas. No vídeo de hoje, vamos falar sobre uma condição menos comum, mas que pode afetar bastante as articulações, a condromatose sinovial. Fique com a gente até o final para entender melhor o que é essa condição, seus sintomas, causas e opções de tratamento. Condromatose sinovial – O que é e como tratar A condromatose sinovial é uma condição rara na qual ocorre a formação de múltiplos nódulos de cartilagem na membrana sinovial das articulações. Esses nódulos podem se soltar e se tornar corpos livres dentro da articulação, causando dor e problemas de movimento. Sintomas Dor articular A dor é o sintoma mais comum e geralmente se intensifica com a atividade física. A dor pode ser contínua ou intermitente. Inchaço A articulação afetada pode estar visivelmente inchada devido à inflamação e ao acúmulo de líquido. Rigidez A rigidez articular, especialmente após períodos de inatividade, é comum. Diminuição da amplitude de movimento Pode haver limitação na capacidade de mover a articulação completamente. Sensação de travamento ou estalido Devido aos corpos livres dentro da articulação, pode haver sensação de travamento ou estalido ao mover a articulação. A causa exata da condromatose sinovial não é totalmente compreendida, mas acredita-se que pode estar relacionada a uma normalidade no desenvolvimento da cartilagem na membrana sinovial. A condição pode afetar qualquer articulação, mas é mais comum no joelho, quadril, ombro, cotovelo e tornozelo. Tratamentos Medicação Analgésicos e anti-inflamatórios podem ser usados para aliviar a dor e a inflamação. Corticosteroides Injeções podem ser administradas para reduzir a inflamação na articulação. Fisioterapia Ajuda a melhorar a força muscular e amplitude de movimento. Técnicas de mobilização articular podem ser utilizadas para aliviar os sintomas. Cirurgia Artroscopia Procedimento minimamente invasivo usado para remover os corpos livres e, em alguns casos, a membrana sinovial afetada. Sinovectomia Remoção completa ou parcial da membrana sinovial, indicada em casos graves. Mudanças no estilo de vida Exercício físico Manter uma rotina de exercícios de baixo impacto para fortalecer os músculos ao redor da articulação. Controle do peso Manter um peso saudável para reduzir a carga nas articulações. Importância do diagnóstico precoce O diagnóstico precoce da condromatose sinovial é crucial para evitar danos permanentes às articulações e melhorar a qualidade de vida. Se você apresentar algum dos sintomas mencionados, é importante procurar um médico para uma avaliação completa. E aí, pessoal, agora vocês sabem mais sobre a condromatose sinovial? Esperamos que este vídeo tenha ajudado a entender melhor essa condição e suas opções de tratamento. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, comentar suas dúvidas e experiências aqui embaixo, e seguir nossas redes sociais para mais dicas e informações sobre saúde. Até a próxima!